Depois de ficar cinco dias na UTI, o João Batista, de 48 anos, agora está em casa junto com a família. Ele ainda sente muitas dores nas costas. Eu nasci de novo, porque não dá nem para acreditar a barbaridade que aconteceu. Mas graças a Deus eu estou me recuperando. Os golpes de faca foram tão profundos que chegaram a cortar o pulmão dele. Os médicos parece que usaram esse corte para poder fazer a sua cirurgia. Foi. Ele disse que não teve necessidade de cortar mais, porque o corte estava grande. Usaram o mesmo corte que me deram para fazer a limpeza e fazer a cirurgia. Por causa do corte profundo, o João Batista agora tem que ficar aqui deitado na cama. Antes ele trabalhava cerca de 12 horas por dia e agora não pode nem fazer esforço. Ele toma muitos remédios durante o dia. Os remédios ficam aqui na cama e são tomados de três em três horas. Tem remédio para dor e também antibióticos. João Batista foi atacado por um açougueiro de 24 anos dentro de um supermercado em Aparecida de Goiânia na semana passada. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a vítima chega no balcão, tira a carne da sacola e joga na direção do açougue. Logo em seguida, o açougueiro sai correndo com uma faca. Ainda dentro do supermercado, o suspeito dá dois golpes de faca na vítima. Eu joguei a carne em cima do balcão porque ele se alterou já quando eu cheguei. Porque eu comprei uma carne e ele colocou outra. Que carne era? Eu comprei colchão mole para fazer o churrasco no aniversário do meu filho. Ele colocou maçã de peito e aquela parte baixa tem só gordura, só gordura branca. Cheguei, vou procurar o dono, o dono não estava. Mas na verdade ele se encontrava no estabelecimento. Conversei com a mulher que é o braço direito dele. Ela me passou para outro funcionário. O outro funcionário manda outro funcionário ir comigo lá. Chegou lá, o funcionário foi e falou para ele que era para trocar a carne, que eu não tinha comprado aquela carne. Ele se alterou, já veio xingando. Tanto tapa no balcão, eu peguei, rasguei a sacola de carne e bati a carne em cima do balcão. Falei para ele que eu não tinha comprado aquele de carne, que eu sou açougueira há mais de 30 anos. Que eu já consertei muito o erro dos outros, eu só queria trocar a carne. Peguei a sacola, joguei a sacola para lá dentro do açougueiro e saí, foi quando ele me perseguiu e me furou. O açougueiro fugiu, mas foi preso pela polícia horas depois do crime, escondido em uma casa. O jovem foi autuado por lesão corporal grave e depois de passar por audiência de custódia, liberado pela justiça. A defesa de João Batista conseguiu alterar a tipificação criminal. E agora o suspeito responde por tentativa de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Ele poderia sair pela porta da frente, porque poderia pegar 4 anos, não iria responder. Responderia, seria condenado, mas não pegaria cadeia. Essa é a verdade. Agora, com essa mudança, ele responde de 6 a 12. Se ele pegar o mínimo, ele já fica 6 anos preso. Ou pode alcançar 20, de 6 a 20. O advogado ainda disse que não vê possibilidade de prisão dele. Pelo menos até que o processo seja finalizado. O açougueiro segue em liberdade. E, segundo João Batista, já está trabalhando a cerca de 500 metros do local onde o crime aconteceu. Eu espero justiça. Justiça, porque eu não quero que isso aconteça com mais nenhum pai de família. Porque é uma pessoa que não deveria estar no meio da sociedade trabalhando.